Oi, preciosas, lindas e maravilhosas! Bem-vindas a mais um vídeo, gente! Iniciando esse vídeo aqui com vocês, domingo, só tá eu e a Júlia em casa. E aí a gente vai agora tentar finalizar esse quarto aqui, o cantinho da Zaya. Quero colocar a cortina, quero organizar aqui a cômoda, mostrar pra vocês como vai ficar também. E vamos aí, né? Ver se vai dar certo hoje. As meninas foram passear, a gente ainda não almoçou, vamos almoçar ainda. Tomamos café, acordei, tomei café, fui lá em cima, botei roupa pra bater, dei um pratinho lá na lavanderia, aí comecei a passar mal, deitei um pouquinho e vi que agora eu tô melhor. Então vamos tentar, né, Jú? Vamos! E se você é novo, nova pra aqui, já vai se inscrevendo aqui abaixo, deixa o seu like, se inscreve. E é isso, bora lá pra mais um vídeo! Ó, gente, o varão tá aqui e aí a gente tava preocupado porque eu não tinha escada pra colocar os ganchinhos, né? E aí o que a gente fez? Uma gambiarra aqui, ó, com puff e o banquinho. A Júlia, como ela é mais leve que eu, ela subiu e conseguiu colocar lá em cima o ganchinho, que já tá os furos, ó. Já tá furado e aí era só encaixar os ganchinhos. E aí ela conseguiu, agora a gente vai finalizar, né, colocar aqui e aqui, que vai três ganchinhos. Aí a gente vai colocar agora mais um ali, ó, como já tem bucha, não precisa. A gente só enrosca mesmo, nem de parafuso, gente, nem de ferramenta. É só enroscar ali, ó, esse parafuso na bucha que já está, pra gente colocar a cortina. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí